Bom dia, bom dia vida, bom dia luz, bom dia tudo, bom dia planeta terra, bom dia chão que eu piso. Pelo jeito a noite foi ótimo, né? Falam só, a noite, meu querido Michael, amanhã é madrugada e principalmente o Lusco Fusco. Quem? O vizinho daqui de trás? O Michael Lusco Fusco é aquele período do dia, entendeu? Que tem a transição da tarde pra noite, entendeu? O nome do vizinho aqui é Lucas Lucas. Esses pais inventam cada nome pros filhos. Vem cá, o Erickson, conta pra eles qual é a nossa novidade. Conto. Vão reprisar Rock Santero. Que maneiro! Não, é a nossa novidade. Nossa novidade, por favor, música maestro. Pra que que é isso, Erickson? Eu pensei em contar essa novidade com uma música. Porra! Fala logo! Calma, Jéssica, deixa eles irem no tempo deles. Essa é uma outra coisa que eu quero abordar no meu coach. Não colocar os bois na frente dos carros. Não, não, eu entendi a frase que você quis falar, mas é não colocar o carro na frente dos bois. Não, isso não faz o menor sentido. Porque não colocar o carro na frente dos bois, os bois, por mais velozes que eles sejam, eles jamais vão alcançar o carro. Agora, já colocar os bois na frente do carro, você já imaginou o acidente que é atropelar um boi? Gente, por favor... Parem de filosofar e prestem atenção na notícia importante que nós temos pra dar. Vai, amor, fala. Amor? Amor? Amor. Amor, amor está no ar, puro amor, amor e suas válvulas, mas amor e suas válvulas era uma novela da Rede Co... Mas amor e suas válvulas... Amor e suas válvulas é uma novela da Rede Record, acho que vocês não vão se recorrer... Amor... Amor e suas válvulas! Amor e suas válvulas de escape. Sorry. Prova de amor é uma novela da Record que talvez vocês não se lembrem, tá? Mas a verdade é que é o seguinte, eu e Gabi estamos namorando. A��ado. Vocês acabaram? Gente, só cuidado, pelo amor de Deus, pra vocês não terem filhos e perdoar essa espécie. Garota, ninguém aqui tá pensando em filhos, não, tá? Pois eu estou. Estou pensando, aliás, eu penso em cinco filhos, eu acho cinco um número maravilhoso. Mas pra ter cinco filhos eu preciso trabalhar e sustentar essa criançada toda. É, não, então, falando nisso, eu tenho um contato de um cara que trabalha no porto, entendeu? Ele me vendia uns produtos pros hotéis. De repente ele pode te arrumar um emprego. Isso é maravilhoso, vamos lá. É, ótimo. Imagina os produtos. Ai, cara, essa piada foi maravilhosa. Muito boa. E a gente faz o que agora? A gente, por sua vez, vai estudar coach. Ah, é? É. Vai me dar o coach? Você não disse que você ia me dar o coach? Eu vou estudar o coach. Ah, entendo. Você me ensina a abrir o Outlook? É, o Outlook eu não sei mexer. Porra, é código, Michael! Coz! Ali é! Olha lá! Cansada. Vamos lá! Aqui você não quiser fazer.